Música É uma limpeza de superfícies pintadas as elícias sem água, né? Nós somos originários da lavagem de automóveis e hoje nós estamos limpando desde cúpulas de orelhão até avião. Música Nós devemos primeiro mostrar para o grupo de investidores que esse negócio existe, porque as pessoas imaginam que o dry-wash é apenas franquia, apenas lavá-cal sem água. E também se preparar porque a gente imagina que pelo crescimento intensivo nós vamos precisar de investimento maior. Música Nós calculamos que nos próximos três anos, de 2005 a 2007, nós devemos precisar de R$ 2,5 milhões a R$ 3 milhões para viabilizar os seis projetos paralelos. Música A nossa visão, nós queremos ser referência em soluções para a limpeza, conservação e instalação de veículos em geral. Música Música